Em Rolim de Moura, as ações em combate à Covid-19 estão sendo intensificadas. Entretanto, os casos estão crescendo a cada dia mais e isso preocupa a Secretaria de Saúde. É uma coisa individual de cada um. Acho que hoje está precisando que cada pessoa faça realmente a sua parte, que esteja inteirada de saber que é um vírus sério, que mata, que adoece, que deixa sequelas, que não imuniza, que você tem reinfecção, que nós temos já alguns casos em Rolim de Moura, que está sendo estudado como reinfecção, ainda não tem estudos comprobatórios, mas que já está entrando nessa estatística de que reinfecta. Então, assim, a individualidade, o que eu estou fazendo para que o vírus amenize, qual que é a minha parte enquanto cidadão que eu estou fazendo, acho que isso é muito mais do que qualquer ação que qualquer instituição ou órgão público faça para isso. Nós temos aí mais de seis meses de pandemia, então dizer o que previne é retundante já, porque todo mundo sabe, mas eu acho que nunca é pouco dizer, previnam-se, mantenham o distanciamento social, façam a higienização das mãos e o uso da máscara, que isso é o fundamental. O secretário ainda fala da preocupação com os profissionais que estão na linha de frente em combate ao vírus. Hoje eu acho que não só os profissionais da saúde, mas qualquer pessoa hoje que está trabalhando, ela está enfrentando o COVID, mas em especial os funcionários da saúde, e que nos últimos dias tem adoecido bastante. Tivemos a lamentável perda do doutor Renê, a gente lamenta muito, a secretaria lamenta muito a perda do profissional. Temos o doutor Romero que está em estado grave, ainda internado, e isso preocupa. Tivemos outros profissionais que não são, tivemos outros médicos também que já positivaram, graças a Deus vão se recuperando, vão voltando ao trabalho. Tivemos outros profissionais de outras áreas também que vão adoecendo. Na semana passada, por exemplo, nós tivemos sete pessoas que positivaram só na unidade Sentinela. Mais uma vez, ele chama atenção para que todos colaborem com os cuidados na prevenção, pois só assim será possível vencer o coronavírus. Em ter a responsabilidade, a conscientização, de eu estar na rua, beleza, as empresas abriram, tem a parte empresarial, comercial, que é de extrema importância, mas vamos cada um fazer a nossa parte, porque se a população adoece, nós precisamos do sistema de saúde, precisamos do SUS, precisamos dos profissionais que estão lá, e se eles adoecerem e não estiverem lá quando a gente precisar deles, a gente vai ter sérios problemas. Então, cobrar da parte pública é bacana, dizer que a gente tem que fazer, que a prefeitura, o prefeito, a Secretaria de Saúde, mas a gente também precisa fazer a nossa parte, porque se os profissionais adoecerem todos de uma vez, nós teremos sérios problemas.